Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melúcio, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willem, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanios da tela Versus aqui. Exatamente, rapaz, Alanios ou Versus aqui comigo hoje, porque nós temos que trazer mais novidades de Street Fighter 6 pra vocês sim, meus amigos. A Capcom está a todo vapor aí, lançando novidades desse jogo pra nós. E recentemente eles lançaram uma tela Versus que tem alguns detalhes interessantes que nós temos que comentar aqui com vocês. E também desmistificar algumas coisas que o pessoal achou vendo o trailer de anúncio que foi mostrado na semana passada. Também tem os eventos da Capcom vindo aí que a gente vai comentar também. Já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanios. Seguinte, galera. Nós tivemos aí ontem, mais precisamente, né, essa tela de Versus aqui. Na verdade, esse tweet, né, da Capcom, com um pequeno vídeo aqui de 22 segundos, como vocês podem ver. Eu vou até voltar aqui no início pra gente poder tocar ele. Onde eles dizem aqui o seguinte, cara, ó. Mostre sua atitude com o Game Face Feature em Street Fighter 6, pressionando os botões direcionais durante a tela Versus. Faça uma careta para o seu oponente, aja de forma presunçosa ou confunda-o com uma mistura de emoções rápidas. E aí, pra vocês entenderem o que eles estão falando, né, muita gente já deve ter visto, mas a gente vai mostrar aqui assim mesmo. Só pra vocês entenderem mais ou menos o que eles estão falando. Aqui tá sem som, deixa eu botar o somzinho, beleza? Aí, ó. Muito doido, mano. Aí, ó. Aí tá mostrando a carinha dos dois personagens e tudo, eles fazendo as caretinhas. É aí o início da luta e fechou, entendeu? Então, como a gente pode ver, aqui a gente tem essa intro até a parte aqui onde eles falam, que mostra a cara dos dois personagens. E vocês veem elas se movendo aqui, né, eles fazendo as caretinhas e tudo com base no que a gente pressiona do direcional, né, Aland? Isso aqui é bastante interessante, inclusive. Só que nós temos uns detalhes aqui pra poder mostrar, né, meu querido? A questão das caretas são legais porque a gente tem... É uma referência que já tava lá no Soul Calibur, na verdade, né? Quem jogou o Soul Calibur 3, acho que é certeza que tem. Você apertava os botões, não era direcional, eram os botões, e aí o personagem falava alguma coisa e fazia alguma expressão. É uma ideia que não é nova, mas é divertido porque dá pra você ficar trocando direto assim, ó. E aí o seu carinha fica... Eu achei bem interessante isso daqui. Divertido, né? Diferente pro que eles faziam com Street Fighter. E tem alguns detalhes interessantes aqui nesse videozinho, algumas coisas que a gente pôde notar, né, quando ele tá sendo apresentado, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem essa parte aqui onde mostra o Luke e o Ryu e essa porta de metal abrindo totalmente pichada, que é o estilo característico que eles tão adotando agora pro Street Fighter 6, que tá bem da hora, diga-se de passagem, né? E isso daqui, manos, se vocês prestarem bem atenção, é um prelúdio, vamos dizer assim, da tela de seleção dos personagens. Pelo jeito, vai ser tudo assim. A gente tem aqui o Luke e o Ryu, que provavelmente foram selecionados. A gente devia ter aqui a tela de seleção bem no meio, acredito eu, de forma vertical, vamos dizer. Não acredito que seja horizontal, pra caber os dois personagens aqui, um em um canto da tela e o outro no outro. E aí quando você seleciona, ele abre essa porta de metal aqui com essa luz branca, esse fundo branco aqui, que é basicamente uma espécie de transição, né, Alanis? Que aí, ó, como vocês podem ver, se a gente for um tiquinho mais pra frente, depois dessa transição branca, eles já partem pro cenário onde eles vão fazer a luta deles, né, brother? O que me parece é que é uma coisa tipo Mortal Kombat 11, né? Fica os dois ali em cima ali. Mortal Kombat 11 não, em Justice 2. É, no Mortal Kombat 11 eles se provocam, né? Mas no Justice 2 eles tem as trocas de porrada ali, só que eles ficam na parte de cima da tela de seleção de personagem, né? Então tem essas interações aí, né? É uma ideia que não é nova, né? Mas é uma ideia boa. E aí, dentro, né, dos cenários ali, eles entram num galpão, que é onde provavelmente tem aquele versus gigante que aparece na cabeça deles no trailer. E aí eles entram depois na fase, né? Então me parece que é mais ou menos isso aí que tá acontecendo. Esse daí é bem o cenário que o Luke enfrenta o Jaime, né? Eu tô vendo o dragão ali no fundo. Exatamente, cara. No trailer de anúncio a gente tem esse cenário aqui aparecendo, inclusive. É, a gente vai mostrar pra vocês um detalhe daqui a pouquinho que muita gente imaginou uma coisa, mas eu acredito que depois disso daqui não vai ser mais. Mas tem uma outra coisa interessante que eles colocam aqui, ó. Deixa eu até tirar minha câmera porque ela tá na frente. Vocês podem ver aqui a informação do personagem, ó. Eles colocam aqui, ó, Player 1 Info. Aí eles mostram aqui a altura, peso e também o que ele gosta de fazer e o que ele odeia, entendeu? A gente tinha visto isso aqui naquele vídeo que nós trouxemos do Street pra vocês. Que o Luke adora viajar, PC Games, as t-shirts, né? Que ele usa aqui e ele não gosta de jogos de terror. Aí a mesma coisa eles mostram pro Ryu, quando eles mudam a perspectiva aqui, ó. E aí, ó, temos aqui a informação do Ryu também, ó. Peso, altura... Na verdade, é o contrário, né? Altura, peso... E aí ele gosta de artes marciais e detesta aranhas, no caso. Isso daqui é bem legal, traz um pouquinho de história, vamos dizer assim, do personagem pra nós. Por mais que seja bem sutil, bem mínimo, né? Eu acho que é legal, cara. É, quando a gente cria um personagem, né? Questão de character design e tal, essas informações são importantes. É, até mesmo pra referência de escala dentro do jogo e tal. Mas aí fica largado, fica jogado lá no concept art, né? E aí eles colocando isso, né? Dá mais uma utilidade, né? Você não vai criar o negócio, é simplesmente pra ficar lá estocado e tal. Ah, não, isso aqui foi só pra período de produção dos jogos, né? É legal ver isso daí dentro, cria uma identificação maior com o personagem, né? Dá pra gente pegar e falar o Capcom, vocês estão querendo enganar quem com esses pesos aí, mano? É, e aí aqui no finalzinho, Alandes, a gente tem a famosa, famigerada tela de versus aqui, o frame de versus com fundo, fogo aqui no fundo e tudo mais também. E aí eles partem pra aquela tela onde a gente vê os dois personagens, né? O rosto de cada um deles. E a gente consegue fazer as caretas que eles comentaram. E aqui embaixo tem o nome do cenário também, ó. Metro City Downtown. A gente tem aqui o controle, que tá o clássico, tudo bonitinho, né? E o nome dos personagens. Bem legal mesmo, bem interessante, bem criativo. E aqui a gente tem a intro. Deu pra ver ali na frente do controle, que tem umas estrelinhas, né? Que tá, acho que tá Advantage, que é a barrinha de handicap, né? E aí aqui mais pra frente um pouquinho, mano, ó, como vocês estavam vendo, é a introzinha da luta, né? Eles falando algumas coisas e tudo antes de começar a lutar. E a gente tem uma parada interessante pra poder mostrar pra vocês aqui, que é o seguinte, pessoal. No trailer de anúncio, até botar ele aqui pra vocês, a gente tem essa parte aqui, ó. Esse é o trailer de anúncio que foi mostrado pra gente semana passada, tá? A gente tem essa parte onde entra o Luke e o Jamie, né? Aí, ó, eles entram juntos. E aí fazem as provocações, comemorações, lá lá. E aí a gente tem o Ryu e a Chun-Li também. A gente viu algumas pessoas comentando, por entrar os dois aqui e depois mostrar Ryu e a Chun-Li, algumas pessoas comentaram, pô, será que isso pode ser um indício de tag, sabe? Tipo, a gente escolher dois personagens pra poder lutar, o nosso oponente vai escolher dois também. Mas, não. A tela de versos eu acho que meio que desmistificou isso pra nós, porque aqui é simplesmente mostrando o Luke e o Jamie, próximos aí de se enfrentarem, a mesma coisa com o Ryu e a Chun-Li. E a gente vê isso acontecendo em seguida, né, Lancio? Porque eles apresentam o Jamie, o Luke, aí vem a Chun-Li e o Ryu. E a gente pode reparar que os cenários deles, ó, são condizentes com o que mostram naqueles frames lá da tela de versos. Chun-Li e o Ryu se enfrentando nesse cenário florido, né? E o Jamie e o Luke se enfrentando naquele cenário da Metro City, né, Lancio? Dá pra ver na hora que eles estão entrando, o Jamie e o Luke tem Neon com o dragão ao fundo e o Ryu e a Chun-Li, você vê as pétalas de cerejeira caindo ali perto deles, né? Dá pra perceber que eles estão em cenários diferentes. Mas no primeiro momento ali, a gente só presta atenção no quê? A gente presta atenção nos personagens, na forma como eles são dispostos. Porque a gente não tá pensando na ideia de que eles vão entrar pra lutar e eles vão entrar pelo mesmo corredor, juntos ali, brincando, conversando e tal. Não é o que a gente imagina, né? A gente imagina que eles vão entrar cada um por uma ponta, já com a faca nos dentes querendo se matar, entendeu? E não é o que ele mostra aí. Eles mostram de uma forma bem amigável, né? Eles mostram uma rivalidade sadia. Isso é uma coisa bem legal, inclusive. E aqui a gente vê, como o Alanis falou, as pétalas caindo aqui no cenário. Aqui no fundo também dá pra gente poder ver a parte florida desse cenário que eles vão entrar ali agora também. E a mesma coisa aqui com o Luke e com o Jamie, ó. Dos Neons que a gente viu lá na tela de Versus aqui, ó. Que vai pro cenário de Metro City. Então, assim, esse rumor que poderia rolar tag, eu acho que não vai rolar e eu acho também que não combina tanto com a proposta do Street, entendeu? Que é sempre uma parada um contra um, one a one ali e tal. Mas com relação à tela de Versus, né? Que a gente tá comentando aqui, que é o foco principal do vídeo, eu achei bem interessante, bem criativo. Acabo com vontade de parabéns, mano. Que eles conseguiram fazer o negócio ficar divertido. O que deu pra perceber até agora sobre Street Fighter 6 é que eles não reinventaram a roda. Não fizeram nenhuma situação de tipo, ó, vamos inventar coisa nova. Eles simplesmente prestaram atenção nas coisas que as pessoas gostam e criaram o jogo com esses elementos que já estão aí há um tempo e a galera gosta, a galera acompanha. Eu acho que a chance de ter um jogo com resultado bom, um gameplay muito divertido é cada vez mais alta, né? Porque a gente tá vendo que eles estão usando o Street Fighter 6 a mesma estratégia que eles usaram no Resident Village. Que é, pô, a galera gostou desses blocos aqui, tava no 4. Vamos pôr nesse outro aqui, entendeu? Exatamente, mano. E só dando um recado rapidinho aqui, pessoal, a gente vai ter a Capcom Showcase na semana que vem, segunda-feira, às 19h, e nós estaremos ao vivo aqui às 18h30, na próxima segunda, pra poder conferir todas as novidades com vocês que devem ter tanto de Resident Evil quanto de Street Fighter também. E agora, meus amigos, a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo, o que vocês acharam dessa tela de versus, o que vocês acharam desses detalhes que nós trouxemos aqui pra vocês, dessa perspectiva de arte, né, que a Capcom tá trazendo pro Street Fighter 6. Deixa aí aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre isso, as suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, e até mais... É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.